Eu respeito a opinião de vocês. Não, você não respeita, sabe por que você falou que a gente vê um outro jogo? Fala, torcedor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje tá show de bola, tá bem polêmico. Eu trago pra vocês hoje o motivo que levou o Crack Neto a pedir a não renovação do contrato do Crack, ou melhor, do ex-jogador e comentarista Edilson, que fazia parte do seu programa, lutando com ele no programa. E o Edilson, galera, pra quem não sabe, ele sempre foi bem polêmico, né? E durante um dos programas apresentados pelo Crack Neto, ele tretou com o Veloso, tretou com o Canhão, né? Foi uma treta que pegou fogo, e acabou tretando com o próprio Neto, que ficou pistola, e acabou optando por não renovar mais o contrato dele. Então vamos reagir junto. Lembrando que se você gostar, comenta, participa, deixa bastante like pro YouTube, recomendo o vídeo pra mais pessoas. São vídeos novos todos os dias. Vídeo na tela pra você! Esse moleque vai ser um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Por que o Palmeiras ganhou... Eu tô ouvindo vocês aqui, eu acho que eu assisti a outro jogo. Então, por favor, né? É, eu acho que eu assisti a outro jogo. Não, mas é sempre que você assiste a outro jogo. Você dizer que o Dudu jogou... O Dudu não jogou nada. Dudu como meia. Dudu não joga nada como meia. Dudu tem que jogar no ataque, no Palmeiras. Bem, essa função de o Willian jogar pelo lado direito... Não é boa. Então, se eu já te dá... Esse vinha... Vou te dar o dado só. O Willian é artilheiro do Palmeiras jogando pelo lado direito. Não é pelo lado direito. É pelo lado direito. Não, o Luiz Adriano é centralizado e o Willian é pelo lado direito. Ele não joga pelo lado direito. Ele tava jogando pelo lado direito. Ele é artilheiro do Paulista jogando pelo lado direito e o Luiz Adriano é centralizado. O Palmeiras é a temporada. Ó, direito não. Ele tava jogando pelo lado esquerdo. Esquerda é o Dudu. Não, esquerda é o Dudu. O Luiz Adriano e ele é do lado direito. Porque o Willian, se você pegar todos os gols que o Willian fez no Palmeiras, ele foi pelo lado direito. Oito gols e treze jogos pelo lado direito. Pelo lado direito? É. E agora ele tá jogando centralizado. Ele também joga centralizado, Edilson. O Willian não joga centralizado. E joga pelo lado direito. Ele joga pelos lados. Ele não joga pelos lados. Ele não joga. Pegue um jogador que joga pelo lado esquerdo e bote alguém pelo lado direito. O Edilson, o que eu tô falando é que o Willian joga pelo lado direito. Nesses dois últimos jogos que ele botou o Willian pelo lado direito. E o Willian, por incrível que pareça, não jogou bem nenhum dos dois jogos. Tá, por causa disso, o que você acha que ele tem que fazer? Botar o Dudu pra frente. Porque Dudu de meio campo, servindo a bola, aquele jogador pra alimentar o ataque, ele não é bom nessa função. Enquanto ele fez isso no primeiro tempo, ele não jogou bem. Certo. É por isso que eu tô dizendo que vocês... Quando mudou... Quando mudou que ele foi pro ataque... Aí sim, ele foi pra função dele, ele joga muito bem. Mas de meio campo, ele não jogou bem, não. O que eu disse do Palmeiras no segundo tempo, quando saiu... Quando eu abri o programa, quando saiu o Ramírez e entrou o Zé Rafael e entrou o Partido de Paula, o Palmeiras jogou diferente porque tava sem condição de jogar. E aí o Dudu foi pra cima, jogou bem, o Luiz Adriano fez três gols, né? Todo mundo jogou bem. No primeiro tempo, não. Mas quando mudou a forma de jogar, foi isso que aconteceu. O que é jogar bem? O primeiro gol, eu penso assim, que não era pra... o juiz era pra ter voltado à falta. A gente vai falar sobre isso. O primeiro gol era pro juiz ter voltado à falta. O jogador do Palmeiras bateu à falta, ele tava de costa, dando o cartão amarelo. A gente vai falar disso... O segundo gol foi uma falha individual do time do Guarani. Eu vi um outro jogo que você... Você não gostou do Palmeiras, né? Eu não gostei do 0x0. Só um minuto, só um minuto, eu vou fazer a pergunta pra você. Você não gostou do Palmeiras, então, Dilma? Não, eu não gostei. Com esse time ruim aí do Guarani, eu não gostei. Mas é o time ruim que eliminou o Corinthians. O time ruim que eliminou o Corinthians. Mas vocês ficam se pegando a que eliminou o Corinthians. Qual o problema de ter eliminado o Corinthians? Nenhum problema é que o Corinthians perdeu uma eliminação pro time desse aí. O Corinthians teve jogador expulso. Teve um monte de coisa que essa foi o Corinthians. Aí tem justificativa. Calma, 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 calma. O Corinthians perde é porque o time teve jogador expulso. Calma, então fique se enganando aí. Pegou o Guarani do Paraguai e ganhou de 3x1. Eu não sei que tá se enganando, Dilma. Aí quando pegar um time forte, eu aposto que o Vanderlei do Luxemburgo não vai jogar dessa maneira. Muito bem, Edilson. Canhão, o que você viu... Deixa eu fazer a pergunta pra você. O que você viu do jogo, ele... E quando entrou esse Patrick de Paulo, foi um outro Palmeiras. Quando também jogou... E aí eu concordo com o Edilson. Quando, nisso só, né? Quando foi o Dudu jogar pelos lados, né? Mas eu concordo da maneira das vezes que você fala. Você que não concorda da maneira das vezes que eu falo. Mas é muito legal. Até porque a bola é sua, Edilson. Primeiro que eu não tô aqui pra comentar comentário dos outros. Mas eu, desculpe, eu não posso ficar quieto aqui diante do que eu tô ouvindo do Edilson. Eu acho que quem viu o outro jogo, Edilson, foi você. Você deve ter visto um compacto, um jogo... Ah, tá bom, então. Um jogo... Você que jogou o Dudu, a vida inteira, você... Não, mas eu também não concordo com você, Edilson. Também joguei, não concordo com você, não. Olha, esse critério... Não, não concordo com você. Eu não concordo com você. Eu vou dizer, deixa eu falar. Eu estava lá atrás do jogo. Eu estava lá vendo que vocês estavam jogando. O Veloso falou. Eu não concordo com o que ele falou, não. Lógico, eu também não concordei. Não tem sua opinião. Calma, então, mas deixa ele... Edilson, não posso... Mas, Edilson, deixa ele ter... Mas ele dá a opinião dele sem falar da minha. Aí ele tem que falar da minha. Você deu a sua falando das dele, porque eu não posso falar da sua. Não, eu falei a minha opinião, falei do meu jogo. Então, você disse que eles viram outro jogo, Edilson. Então, vamos lá. Eu estou sendo, até se prove o contrário, elegante e educado com você. Estou tentando ser, mas posso não ser também. O Veloso já falou, o Edilson já falou e agora você fala. Antes do Edilson discordar, em relação ao Luiz Adriano, quatro jogos, dois jogos, quatro gols, Edilson? Ah, tipo assim, craque Neto, os gols ontem do Adriano, ali, foram gols de oportunismo. Não foram gols que foi, de repente, ah, pegou uma bola, debrou, fez isso, fez aquilo. Tudo bem, fez três gols. Eu acho que foram muitos erros da equipe do Guarani. Mas o terceiro gol, você não achou que foi um gol bonito? Ah, vocês estão falando aí. Sabe por que o Palmeiras melhorou? Não é porque o Patrick de Paula entrou. Isso pra você, Edilson. Quando ele colocou o Zé Rafael, eu vou falar do futebol. Você sempre falou que o Zé Rafael é ruim. Eu vou falar do futebol, que eu vejo, que eu entendo. Mas você sempre falou que o Zé Rafael é ruim. Quando ele colocou o Zé Rafael, que tirou o Willen, botou o Dudu pelo lado esquerdo e botou o Rony pelo lado direito, aí sim o Palmeiras tem dois jogadores de saída pelos lados, tanto pelo lado direito que pelo lado esquerdo, e tem um jogador que é da posição de meio campo. Quando ele bota Dudu, bota o Rony e bota o Luiz Adriano e bota um jogador de meio campo, aí sim ele tem escape pelo lado direito, escape pelo lado esquerdo e um jogador de meio campo que sabe distribuir a bola. Esse é o jogo que vocês têm que enxergar. O motivo que levou o Neto a não querer mais o Edilson em seu programa. Olha, sinceramente, o Edilson é 13, né? Vocês viram, né? O que ele falou com o Veloso? Ele falou pro Veloso assim, pra começar você foi goleiro, tipo assim, você foi goleiro e você não sabe nada de futebol, você não entende nada. Então ele tem uma certa pitada de arrogância, né? Isso ficou evidente. E é claro que o Neto é polêmico, o Neto gosta de uma tretinha, o Neto gosta de botar gasolina no incêndio, gasolina no fogo. Então ele não aceitou você ficar sendo afrontado pelo Edilson, né? Que durante o programa ele não respeitou nem a opinião de ninguém. O Neto foi bem claro, você não respeita a opinião de ninguém. Ele mal deixou o Neto falar, ele tomou conta do programa. Então ali o Neto já sentiu, pô, ele tá querendo tomar conta do programa, não tá respeitando ninguém, não deixa ninguém falar, aqui não vai cantar de galo não. E o Neto já tomou providência e acabou eliminando o Edilson. Você acha que o Neto fez certo? Comenta aí, eu quero a sua participação, os seus vídeos novos todos os dias. Aproveita pra se inscrever, deixa aquele like, te vejo no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí